A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Andavam em rumores que a Sony provavelmente iríamos ter uma PS portátil e já se não se sabe o nome porque os rumores vazaram informações para cá para fora e o nome chama-se Keylight um nome um bocado estranho antes de dar início eu só tenho a dizer o seguinte eu lembro-me da PSP foi das consolas que eu mais adorei portátil principalmente acho que era o Need for Speed que eu jogava em mês depois apareceu a PS Vita essa infelizmente pouco não joguei e agora falamos de uma Keylight e é assim pessoal estamos a falar de uma consola que não é nada igual as consolas anteriores onde tu conheces onde tu tinhas o jogo onde tu jogavas aqui estamos a falar de uma consola que também não vai buscar a Cloudy não vai buscar a Nuvem mas sim estamos a falar de uma consola que vai buscar o jogo remotamente à tua PS5 e tu consegue estar a jogar a 1080 e a 100 FPS eu sou-vos muito sincero sou-vos muito sincero eu acho que isto é um tiro no pé eu acho que isto é mesmo um tiro no pé eu vou-vos explicar porque é que é um tiro no pé ok vamos lá tentar perceber aqui a funcionalidade desta console eu estou aqui neste quarto no meu setup temos aqui a Playstation 5 temos de ter Wi-Fi Wi-Fi nem sequer chega a este meu quarto se estão a perceber por isso é que ambos Xbox Playstation e PC estão ligados com o cabo de rede mas a prática é o que é o seguinte ok sais vais para a sala e estás a jogar na consola em vez de estás no quarto onde tens a consola onde tens a Playstation dá para jogar remotamente eu acho isto muito estúpido e vou-vos ser muito sincero por exemplo então vamos uma coisa uma experiência que eu já comentei aqui é o seguinte jogar os jogos do Game Pass no meu telemóvel quando estive a fazer isso com o comando da Playstation foi muito da fixe estão a ver porque é assim jogando pela Cloudy que vocês num equipamento que tem uma resolução bastante inferior de estarmos aqui num ecrã de 24 vocês não conseguem-se aperceber nisso pá eu já joguei aqui jogos em Cloudy pá mais uma vez volto a dizer pá tá 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 razoável mas aperte-se muita coisa por mais que uma ligação que nós tenhamos de 500 Mbps agora esta questão da Key Light eu acho que é um tiro no pé por comandos eu queria ter uma consola portátil sério portátil que significa que se for de férias e quiser jogar os jogos é pá jogar e se isso no passado funcionou porquê que neste momento não querem funcionar a Nintendo consegue ser uma consola portátil porque com pá não sei manches mas este Key Light muito sinceramente pá isto é do que se vazou são as informações que já se saltaram cá para fora mas eu sou sincero se a consola estiver simplesmente limitada a isto só por remote control remote play da Playstation 5 não é uma consola que me vai ter interesse em comprar como vos disse gostei imenso da PSP PSP Portable pá para mim foi das melhores consolas portátil que pude desfrutar ok não sou muito apreciado da Switch mas foi das melhores consolas que pude aproveitar havia até na altura havia um Uncharted propositado para essa consola pá eu continuo sempre a bater o mesmo e as coisas morrem porquê? por uma simples razão nós temos que perceber aqui uma coisa nós quando criamos uma consola portátil nós temos que ter jogos para essa consola e muitas vezes há por vezes tem que haver jogos diferentes eu sei que houve um Uncharted diferente foi exclusivamente para a PSP Portable para a PSP o que é que fez arruinar esse futuro? pá não sei mas para mim a PSP e acredito também eu nunca joguei eu acho que eu nunca joguei na PS Vita tinha um amigo meu que tinha mas eu nunca nunca cheguei a jogar acho que o conceito era uma consola ainda melhor do que a PSP pá eu acho que era esse conceito que eu acho que a Sony havia a portar e era fundamental gostarmos aqui a lançar uma consola que é uma Key Light que acho que o nome não tem nada a ver não é? já estamos piores que o FIFA que tem um FC um EA Sport FC que se calhar muitas pessoas distraídas vão perceber isto é FIFA não é? pá e aqui acho que Key Light também não parece ser um nome muito pá muito muito convencido não sei digam aí nos comentários o que vocês acham em relação a estas algumas informações sobre a nova consola da Sony Key Light pois participam